E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Hoje, terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023. Antes de começar, um recado rápido. Para quem não sabe, a minha plataforma de streaming, TV Coyote Play, está com uma promoção especial de Natal. O plano de um ano fica por apenas R$ 54,70. O preço real dele, gente, de R$ 94,70. Então, é praticamente a metade do valor que você paga por um ano de assinatura. Pode assinar por Pix, pode assinar por cartão de crédito. Tudo no site tvcoyoteplay.com. E a ideia é que você não assine apenas para você. Você pode também dar de presente para algum familiar, para alguma pessoa em especial mais velha. Já que o serviço de streaming tem mais de 6 mil filmes clássicos antigos, até os anos 50. Filmes que, certamente, para as pessoas, principalmente para os idosos, são muito interessantes que eles assistiram no passado. Então, considera essa possibilidade. É um duplo presente de Natal. Você está dando para alguém e também está me presenteando com essa colaboração. Todo dinheiro vem para que eu mantenha a plataforma, mantenha os meus trabalhos aqui no YouTube também. Considera aí essa possibilidade. Quem já é assinante e quiser dar de presente para outra pessoa, a pessoa já assine e tudo mais, e quer comprar mais uma assinatura de um ano nessa promoção, é só entrar em contato pelo e-mail contato.arroba.tvcoartplay.com e avisar, porque aí você tem um preço ainda mais baixo. R$ 35,00. De R$ 94,70 por R$ 54,70 para quem ainda não é assinante. Para quem já é, pegar mais uma assinatura fica só mais R$ 35,00. Aproveite esta oportunidade. Vamos lá, gente. Argentina. Javier Miley assumiu nos últimos dias. Fez alguns anúncios no primeiro dia de mandato, mas todo mundo esperava que ele colocasse em público as medidas econômicas. Ele fez anúncios que não estavam ligados a planos econômicos, nada disso. Ele disse que diminuiu o número de ministérios de 18 para 9. Também derrubou um decreto de 2018 que tinha sido assinado pelo ex-presidente Maurício Moacri, que impedia a nomeação de membros eleitos de servirem na máquina pública. Isso porque ele queria indicar a irmã dele, a Karina, como primeira-dama e secretária-geral de governo. Lá na Argentina, a primeira-dama tem a função de lidar com atividades sociais e diplomáticas. Ela tem uma função formal, além de meramente ser casada com o presidente. No caso aqui, ela nem precisa ser casada, é irmã, né? Então, há essa diferença. As medidas econômicas tinham ficado para hoje, para ontem, na verdade, e não saíram. Aí adiaram para hoje, 5 da tarde. Não saíram. Adiaram para 7. Não saíram. Adiaram para 7.15. Foi divulgado. Tudo em um vídeo gravado pelo novo ministro da Fazenda, Luiz Caputo. Luiz Caputo gravou um vídeo de 17 minutos antecipadamente, que se tornou público agora, por volta da 7.15, a menos de uma hora atrás, pegando o horário que eu estou gravando esse vídeo. E, inclusive, isso vai ser uma modalidade muito comum. Durante um ano, todos os pronunciamentos do governo Millet e a imprensa vão ser feitos em vídeos gravados, que vão ser exibidos aos jornalistas em uma sala da Casa Rosada, sem a possibilidade de perguntas, sem a possibilidade de questionamentos. Então, se deu a partida a essa nova modalidade de comunicação que será adotada no governo Millet. E, vale ressaltar, esse plano econômico que acabou de sair, né, ele é o primeiro de muitos que a gente deve ver pela frente. Ele é considerado um plano emergencial, um plano urgente, certo? Vários e vários devem aparecer ao longo das próximas semanas e dos próximos meses. As medidas são bastante radicais. Vamos uma a uma, né, dar uma geral aqui em tudo que foi publicado. Primeira medida, não serão renovados os contratos de trabalho com menos de um ano no governo. A pessoa começou a trabalhar no governo ao longo de 2023, ou finalzinho de 2022, não vai ter o seu contrato renovado, certo? A alegação do Ministério foi de que, além disso ter um papel em enxugar a máquina pública, em diminuir os gastos do governo, isso também traz a coisa de que muitos dos contratados teriam sido contratações políticas. Então, é uma limpa que eles dizem que estão fazendo aí na politização de cargos públicos, né? Não ficou muito evidente ainda até que ponto isso se trata de cargos comissionados e tudo mais. Bom, segundo ponto, suspensão da publicidade do governo por um ano. Zero, zero propaganda do governo durante um período de um ano, tá? Terceira medida, na verdade, já tinha sido anunciada, né? Não no pacote econômico, mas no pacote geral de primeiro dia de mandato, que é a diminuição dos ministérios de 18 para 9, certo? O Bidei tinha falado que ia acabar com todos os ministérios, praticamente, não sei o quê. Porque no final, gente, basicamente a estrutura vai ficar assim, tá? Sendo bem breve. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Secretaria de Assuntos Estratégicos vão para a Casa Civil. O Ministério do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável vai ser fundido com o Ministério do Turismo e Esporte e vai ficar dentro do Ministério do Interior, tá? Os Ministérios de Transporte, Obras Públicas e Habitar e o do Desenvolvimento Territorial vão para o Ministério de Infraestrutura e você vai ter o Ministério do Capital Humano que vai unir Seguridade Social, Educação, Cultura, Trabalho e o Ministério da Mulher, Gênero e Diversidade. Ele não acabou com o Ministério da Educação como ia fazer, mas juntou com um monte de coisa e transformou em Ministério do Capital Humano, colocando a Seguridade junto. Então, na prática, meio que acabou com o Ministério da Educação, né? Fez com que fosse um Ministério de múltiplos braços. E, além disso, você vai ter aí a continuidade, por exemplo, do Ministério da Saúde. Bom, e além da mudança nos ministérios, redução de 106 para 54 no número de secretarias, tá? Também, anúncio da redução ao mínimo da transferência de dinheiro para as províncias. O que equivale aqui no Brasil, né? O governo federal repassando dinheiro para os estados. Lá, né, o governo da nação, ele repassa dinheiro também para as províncias e isso vai ser levado a um valor mínimo ali que é obrigatório perante a Constituição e tudo mais. Tudo bem? E vai levar, evidentemente, os governadores a ficarem bem revoltados com o Milley. Ele que já não tem apoio de governadores, não tem apoio de governadores, não conseguiu eleger governadores. E, certamente, vai levar a uma redução, uma necessidade de redução dos gastos públicos nas províncias que vai se refletir de alguma forma para a população também, tá? O país não vai mais fazer licitação de obras públicas e vai cancelar todas as licitações de obras que ainda não começaram. Esquece. Obra. Acabou. Por um ano, tá? Vai reduzir os subsídios de energia e transporte. Desde o início desse século, desde os anos 2000, a Argentina tem subsídios na área de transporte e energia depois da crise que você teve lá em 2000. Esses subsídios, eles garantem que a população não pague um preço tão alto por esses serviços todos. Vai reduzir. E não se ficou muito claro em que medida ocorrerá esta redução, né? A ideia é acabar com esses subsídios. A questão é que seria algo feito de forma escalonada, aos pouquinhos. Tudo bem? E essa aí surpreendeu bastante gente, né? Vai dobrar o valor da AUH. A AUH é um benefício social lá, que lembra um pouco os moldes do Bolsa Família aqui no Brasil. E vai aumentar o valor do cartão alimentação em 50%. Parece ótimo, né? Um governo ali que queria diminuir o aparato pra população mais pobre, elevando esses benefícios. Mas calma lá. É uma medida que é quase impossível que o Millen não aplicasse agora, porque ele acabou, por exemplo, isso antes da divulgação do pacote. Isso estava entre as medidas do primeiro dia, que vieram juntos com a resolução de ministérios e a mudança daquela regra sobre empregar parentes. Ele acabou com o Preços Cuidados e o Preços Justos, que são dois programas que garantem, que seguram o preço dos alimentos nas gôndolas dos supermercados. Então, nesses últimos dias, o preço dos alimentos, boa parte dos alimentos, já subiu 25%. Tá? Então, assim, está se compensando em algum grau isso, elevando o cartão alimentação e dobrando o valor do AUH. Do AUH, porque, basicamente, você tem ali os alimentos como uma parte quase que integral do consumo de uma família mais pobre. E anunciou que a cotação do peso em relação ao dólar, que é fixada ali, pelo governo, pelo Banco Central, vai ser de 800 pesos. Tá? Isso praticamente dobra. Ela estava abaixo de 400 pesos. Agora, enquanto eu gravo, passou uma hora do anúncio e já está chegando lá em 800. Então, você vai ter esse valor fixado praticamente em dobro. E aí, isso também vai levar a um aumento de preços em cadeia para tudo. Tudo que tem algum grau de dolarização no preço vai ficar mais caro. Aí, você tem que compensar pelo menos um pouco na elevação dos benefícios sociais. Certo? Bom, e vale ressaltar. Na Argentina, a gente tem o dólar oficial. Esse que foi de menos de 400 agora para 800. Mas tem o dólar blue, que está em 1.070. É o dólar paralelo, né? Que você compra nas ruas e tudo mais. Esse dólar em paralelo vai continuar aí existindo. E ele provavelmente vai explodir amanhã. Mas vai para um valor completamente absurdo. A gente ainda não sabe qual. Vamos ver. Certo? Então, o câmbio paralelo também tende a subir de forma mais ou menos equivalente. E haverá substituição do sistema de importações para um que não vai exigir informações de licença prévia. Certo? E só para incrementar aqui, na parte do dólar, o aumento do imposto de importações vai vir junto, por enquanto. Também, de forma provisória. E você vai ter uma suspensão nas exportações agropecuárias. Gente, olha, prever resultado de plano econômico é impossível. É impossível. Ele pode ir nas mais variadas direções. A coisa pode degringolar para lugares que ninguém imagina, nem algum economista muito experiente. Então, ninguém está arriscando muito garantir o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a uma semana, o que vai acontecer daqui a um mês ou a um ano, com as medidas anunciadas hoje. Levando em consideração que novas serão colocadas. Mas a gente pode comentar algumas coisas e há alguns resultados mais imediatos que aí são bastante óbvios. Que aí ninguém nega, tá? Primeiro ponto. Do lado político, Milley está cometendo um estelionato eleitoral na área da economia. E ele fez promessas de outro mundo, como acabar com o Banco Central e também dolarizar a economia argentina. Esse papo desapareceu. Esse papo desapareceu depois que ele foi eleito. As primeiras medidas não vão nessa direção. E não se sabe se em algum momento se pretende colocar isso na mesa. Isso todo mundo que olha diz... A questão não é nem o resultado de isso ser botado em prática. A questão é que seria impossível botar isso em prática. Mas desapareceu o papo. E o Milley escolheu para o Ministério da Economia, né? O Caputo, gente. Ele não é uma ruptura diante o que a gente viu no passado. Porque a Milley se colocou como uma ruptura depois de 100 anos de medidas erradas, absurdas e tudo mais. Não. O Caputo, ele foi ministro das finanças no governo Macri. No governo Macri você teve uma divisão do Ministério da Economia em dois. Fazenda e finanças. Finanças cuidava só de gasto público. O Caputo ocupou aquele cargo. O Caputo foi presidente do Banco Central nos três últimos meses do governo Macri também. Então, assim, você tem aí um remember da população argentina com Maurício Macri com essa escolha. E que vai contra as medidas mais radicais que o Milley tinha anunciado. Certo? E no governo do Maurício Macri, Caputo adotou posturas muito parecidas com as que estão surgindo agora. De cortes de gasto público. Você tem aqui algumas coisas que, vamos lá, elas são muito simbólicas. Elas são mais simbólicas do que práticas. Como o fim da verba estatal. No total de gastos de um governo, o gasto com publicidade, ele é praticamente desprezível. Óbvio que ele não pode ser abusivo e que você cortar tem um simbolismo que pode ser aprovável, né? Que pode ser defendido e tudo mais. Agora, na prática, não mexe muito com déficit. Tem outras medidas aqui que também vão nessa linha, né? Algumas mais pesadas. Algumas mais pesadas realmente. O fim do... Você paralisar as obras públicas. Diminuir repasse para a província. Mas aí bate com o que foi feito economicamente no governo Macri. Num grau um pouco mais elevado, né? Deu errado lá. Talvez não por esses motivos, por outros. Aí que se analise exatamente a política econômica adotada pelo Maurício Macri. Tá? Mas do ponto de vista política, basicamente isso. Né? É um Macri 2 aí. Teve um aumento do governo Macri que até se colocou algumas políticas que vão contra essas, né? Então, se estabeleceram ali subsídios, né? Muito parecido com o que tinha sido feito no governo da Cristina e agora mais recente no Alberto Fernandes. Se colocou também tabela em preço de alguns alimentos, né? Em que a coisa foi para outra direção. De qualquer forma, como um todo, é um programa focado em contenção de gastos públicos. Não entra no passo 2 de você controlar uma hiperinflação. E a forma como tudo isso foi anunciado, ela é bastante chocante, por outro lado. Por quê? Milley vem dizendo nos últimos dias que esse ano será caótico, terrível. Que a inflação vai subir ainda mais. E que isso seria consequência das políticas econômicas dos governos anteriores. Ele não deixa claro se incluiu Maurício Macri ou não. Parou de deixar isso claro a partir do momento que se uniu ao Macri e indicou o ministro dele, né? De qualquer forma, diz, não tem o que fazer, a gente vai ter que ser radical agora. Vocês vão ter que pagar muito caro agora para poder ficar tranquilo daqui a um ano. Está se colocando muito esse marco de um ano. Acontece, gente, que existe uma coisa quando você tem uma situação de hiperinflação que um governo, ele evita ao máximo, e não é por falta de sinceridade, é por estratégia para resolver o problema, dizer, vai piorar, os preços irão subir mais. Não se trata de ser sincero ou não, porque do ponto de vista de ser sincero, é isso. É conveniente para o Milley dizer isso. Porque vai subir, e aí a população se prepara para que suba, e aí talvez isso não crie danos tão grandes para a aprovação dele. Veremos. Pode ser que essa técnica discursiva, do ponto de vista de aprovação política, até funcione. O problema é o efeito prático que você criar temor com relação à inflação tem. A inflação tem as causas mais malucas de todas, né? Inclusive no TV Codplay tem um documentário do TV Câmara, chamado Laboratório Brasil, que trata bastante sobre esse tema. Quem aproveita a promoção de Natal pode assistir, né? Aproveitando o merchan rápido. Mas você tem uma série de causas, e entre elas tem a causa do... É psíquica, tem a causa da expectativa da população de que a inflação aumente levar a um aumento da própria inflação. Seria uma profecia autocomprida. Vem se é que você é dono de um mercado. Aí chega o governo e fala, ó, e vai explodir os preços. Aí esse mês, próximo ano vai ser um caos. Primeira coisa que você fala é, bom, se tá falando que vai subir muito e tá subindo 10% ao mês, vai subir então 20% ao mês. Eu vou me adiantar e vou elevar meus preços agora. E ele eleva os preços e faz com que a inflação apareça em razão disso. Certo? Isso é um clássico. Isso é um clássico. Aqui no Brasil, a gente viu isso na Argentina, a gente viu em qualquer lugar do mundo em que você teve crise hiperflacionária. A forma como você comunica um plano econômico e você evitar criar temor sobre uma inflação que virá, ela tem impacto na inflação que virá. Tudo bem, vai ficar maior do que tá agora. Isso é óbvio. Com essas medidas aqui, vai ficar maior. Vai ficar maior. Indexou o dólar no dobro, acabou com subsídios na área de alimentação, a curto prazo vai ficar maior. Mas pode ficar ainda maior do que já ia, e é uma linha tênue, pela forma como isso vem sendo anunciado. E isso vem chamando a atenção de muito economista. Até que ponto tá se ignorando esse fator? Ou Milley e Maputo, e já deu branco no nome do novo ministro, gente. É caputo, né? E caputo, levando isso em consideração, acho que ainda assim é o mais apropriado se comunicar dessa forma. Então é isso, gente. O que pode se dizer até agora é, vai ter um aumento da inflação. Esse aumento da inflação, ele vem por causa dessa questão de uma profecia autocomprida, mas também porque as medidas em si, elas levam ao aumento imediato da inflação. E as medidas, elas estão muito centradas apenas, exclusivamente, na questão de corte de gastos públicos. Só isso não basta pra controlar uma crise desse tipo. E esse corte de gastos pode levar a uma retração no PIB da Argentina, que também precisa ser observado. Com muito cuidado. Veremos. Vamos esperar. Eu tenho meus palpites, vocês devem ter o de vocês. Se eles se confirmarem, eu conto. Até mais, gente.